Considere as três afirmações a seguir. Vai olhar ali as três afirmações. Sabendo que Pedro não vai trabalhar, ele falou que Pedro não vai trabalhar. Então é correto afirmar que... Ai, meu Deus! Galera, toda questão desse tipo, quando ele fala, considere as afirmações, o que você vai fazer? Você vai focar no conectivo. Tá? No conectivo que é o sem-tão. Deixa eu ir embora. Focar no conectivo que é o sem-tão. Tudo bem? E aí, galera, você sempre vai assumir que tudo isso é verdade, tá? Você sempre vai assumir que tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E aí vai começar a diversão usando a tabuada lógica. Nesse caso, é o sem-tão só. Então só se preocupa com o sem-tão. Tá legal? Então vamos lá. Vem comigo. Pedro não vai trabalhar. É verdade. Onde tem Pedro? Aqui, ó. Pedro vai trabalhar. É falso. Por quê? Pedro não vai trabalhar. É verdade. Pedro vai trabalhar é falso. Mudou, né? E aí, galera? Como é que é a tabuada lógica do sem-tão? É a Vera Fischer. Ou seja, a Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Ou seja, o sem-tão só dá falso quando tem V e F. É a Vera Fischer. Como o resultado aqui é verdadeiro, galera, em hipótese alguma pode ter a Vera Fischer. Então, como aqui atrás está falso, na frente também tem que ser falso. Por quê? Se na frente for verdadeiro, vai rolar a Vera Fischer. Juro de bola? Então, falso. Lá na frente vai ter que ser falso. Juro de bola? Por quê? Senão vai rolar a Vera Fischer. Você não pode, nessas questões cujo resultado é verdadeiro, ter a Vera Fischer. Tranquilo? Agora, vamos lá. Achei mais uma. Clara não fica em casa é falso. Clara não fica em casa é falso. Opa! Pode ter a Vera Fischer aqui? Não é nalina, não. Então, Maria vai ao supermercado é falso também. Correto? Falsão. E aqui, galera? Maria vai ao supermercado. Falso. João não vai à escola é falso. Por quê? Não pode ter a Vera Fischer. Tudo bem? Ah, Renato, então sempre vai ser falso? Sai pra lá, hein? Sai pra lá. Deus tá vendo que eu tô falando essa besteira, hein? Sai pra lá. Tem que analisar. Nesse caso, foi no amor. Tudo falso. Show de bola? Maravilha, 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 galera. Simbora. Simbora. Agora, galera, o que acontece aí? A gente tem que ver a resposta. Letra A. Clara não fica em casa. Clara não fica em casa é falso. Tá aqui. Resposta é verdade, né? Maria vai ao supermercado. Ó, Maria vai ao supermercado é falso. João vai à escola. Tá certo, ó. João não vai à escola é falso. João vai à escola é verdadeiro. Marco V da vitória. E simbora na letra C. Show? Vai ser feliz, bebê. Não vai ao supermercado é falso. 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 Obrigado.